Música Vamos, Lolo! Ela está agulhada. Tira a janelinha dela, Fernanda. Deixa a mamãe tirar. Repesa. Mota para aqui, que está esmolando. Vamos? Vem? Vem, Lolo, vem. E aí, Lolo? Tudo bem, filha? Vem, Lolo. Lolo, vem. Eita! Oi, mamãe. Você corre? Cansou? Cansou, mamãe? Mamãe. É a mamãe? Eita, mamãe? Papai? Dá tchau, papai. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau, vóvó. Tchau, vó. Vamos? Tchau, tchau. Aqui, ó, qual é o quê? Aprender longodão, né?